Música Isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado Podemos assentar em nome de Jesus Irmãos, o capítulo 4 de Jonas Ele é algo aparentemente contraditório Se você ler o livro de Jonas Você vê que ele é todo escrito na terceira pessoa Jonas não aparece aqui como aquele que está escrevendo Porque quando você está narrando alguma coisa Você diz, eu vi, eu fiz, eu passei Mas o escritor expõe Jonas na terceira pessoa Porque isso aqui é uma narrativa Alguns especulam que isso foi escrito no tempo do pós-resílio de Babilônia E como outros livros da Bíblia Como o segundo Crônicas, Osdras Como o livro, por exemplo, de Nenias E Daniel também Então nesse caso aqui Jonas está sendo historiografado O livro de Jonas, no capítulo 1º Ele fala de uma conversa que Jonas teve com Deus A respeito do destino dos ninivitas E outra coisa Se você pensa que Deus mandou ele pregar o arrependimento desse lugar Não Mandou ele pregar a subversão Como se você chega em uma terra estranha e diz Deus vai destruir esse lugar Você tem coragem de fazer isso? Muita gente acusa Jonas de covardia Mas você não tem coragem de chegar com um drogado E entregar um folheto Você teria que chegar perto Nada mais nada menos que os assírios Quem eram os assírios? Os assírios, o nome, eles eram de Nínive Nínive é a tradução da cidade de Nínive Quer dizer, Bela É uma cidade grande Você tem ideia Mais de 100 mil quilômetros Era essa cidade Outra coisa A fonte de renda deles Era a pirataria e a espoliação Eles eram colonizadores também Eles tomavam lugar Colocavam o presidente boneco ali E vocês vão ter que pagar pesados impostos Eles eram tão terríveis Que quando eles iam apresentar A ameaça deles Mostrava a cabeça dos reis Olha aqui Vocês não vão abrir a porta de vocês Muita gente prega coragem Prega que Jonas foi covarde Mas nós não teríamos coragem De pregar para o traficante da área Que ele tem que se arrepender Então não critica Jonas não Porque esse povo aqui é muito pior Do que qualquer traficante Vocês possam imaginar Entendeu? Porque o traficante está vendendo a droga dele lá Mas esse povo não Eles invadiam a cidade E tomavam tudo Eles tomavam as mulheres Eles matavam os homens Entendeu? Eles escravizavam as pessoas Eles deportavam eles Para outros lugares Era um povo perverso Deus se reporta a eles Isaías 10 e 7 Como a vara da ilha de Deus Você já viu que é vara? É uma cana Quem já tomou surra de vara Sabe o que que é? É uma cana E bate para machucar mesmo E está aqui um povo Esfoliador Um povo extremamente rico Para você ter ideia As cidades deles eram tão fortes Que eram muralhas duplas Que dava para poder correr Um tanque de guerra Em cima de cada uma delas 1.200 atalaias A altura de 150 metros E outra coisa Eles eram colocados em posições regulares E outra coisa Era dia e noite Vigilância naquele lugar Estaria um povo muito forte Estaria um povo assassino Naum fala sobre esse povo No capítulo 3 do seu livro Como a mãe das feitiçarias Eles serviam ao diabo Agora você pensa bem Um povo que tem sangue nos olhos E Deus fala Vai para o meio deles E diz Eu vou destruí-los Já pensou? Muito quer dizer Passa a bola da vez Que passa a fé De repente ele está pronto Para encontrar com Jesus Entendeu? Os nevitas eram conhecidos Pela crucificação E também eram conhecidos Pelo estupro Pelo empalhamento Que é furar a pessoa De um lado ao outro Era extremamente violento Você não tem ideia Quando se tocava O nome assíria na época E eles viam Toro alado E falaram Pelo amor de Deus Eu não quero ver esse povo E Jonas Conta uma história Extrabíblica Que ele tinha Pédio desse povo Porque eles mataram As suas irmãs Estupraram elas Crucificaram elas Inclusive os pais dele O profeta Mitai Que aprendem o livro de Jonas Você só prospera Naquilo que Deus E deixe de novo E deixe de novo E deixe de novo E deixe de novo